Olá! Com o final do período se aproximando, um pouco de arte pode trazer uma merecida leveza para os alunos da UFRJ. Nas próximas semanas, o curso de Direção Teatral da Escola de Comunicação, em parceria com o Circuito ProArte, Programa de Apoio às Artes do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, apresenta uma Mostra Mais 2022. A mostra começa na segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 5 de agosto. Ao todo, serão nove apresentações, oito dirigidas pelos formandos do curso de Direção Teatral e uma em parceria com os alunos de dança da UFRJ. Estamos aqui com o Gabriel Medeiros, que é diretor da primeira peça e também é membro do Centro Acadêmico de Direção Teatral. Gabriel, conta pra gente um pouquinho como foi o processo de preparação para a sua peça. Então, foi um processo bastante interessante, fizemos muitos debates, porque a proposta do espetáculo é que ele fosse construído com um elenco e com uma equipe que fosse envolvida com movimentos sociais. Então, era um processo que envolvia atores e não atores, que agora são atores. A gente também que nunca tinha tido envolvimento com teatro na equipe, na produção, partindo do princípio de que eram militantes organizados em movimentos. Eu sinto que essa Mostra de 2022, os espetáculos estão dando uma resposta à realidade que a gente está inserido. Eu sinto que é uma Mostra que está bem conectada ao que está acontecendo no nosso mundo exterior. Por isso que eu estou com essas expectativas bem altas. Muito bacana. Bom, fico o convite para que todos venham conferir as apresentações da Mostra Mais, lembrando que a retirada de ingressos começa uma hora antes do início dos espetáculos. Eu sou Miguel Martins, da Sala Vianinha, na Escola de Comunicação da UFRJ, para o TJUFJ.